Pois quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23,12 Você já escutou alguém falar ou agir como se fosse uma pessoa insubstituível? Esse olhar altivo faz a pessoa pensar que o mundo gira em torno de si e o preço desse tipo de comportamento vai chegar em forma de humilhação. Um exemplo clássico de alguém da Bíblia que agiu assim é o rei Nabucodonosor. Lá em Daniel 4,30 ele disse Não é esta grande Babilônia que eu construí como residência real com o meu grande poder para a glória da minha majestade? Nabucodonosor acreditava que o seu poder e a grandeza do seu reino resultavam puramente de suas próprias habilidades e conquistas. Essa visão arrogante não reconhecia a soberania divina. E por causa da sua arrogância, Nabucodonosor foi humilhado por Deus, perdendo sua sanidade e vivendo como um animal até que reconhecesse a autoridade e o poder supremos do Senhor. Essa história nos oferece lições valiosas sobre a importância da humildade. Deus é soberano sobre todas as coisas e qualquer sucesso ou poder que possamos experimentar é um reflexo de sua graça e providência. Quando nos consideramos indispensáveis ou insubstituíveis, esquecemos que Deus pode agir e realizar sua vontade independentemente de nossa contribuição. Lá em Mateus 23,12 nos lembra Pois quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Humildade é a chave para uma vida que agrada a Deus. Devemos reconhecer que as nossas habilidades e conquistas são dádivas dele e que a verdadeira grandeza está em servir a Deus e aos outros com um coração humilde. Que possamos sempre lembrar da lição de Nabucodonosor e buscar viver com humildade, reconhecendo a soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida. Nossa dependência de Deus é o fundamento de nossa fé e o caminho para viver de acordo com a sua vontade. Nabucodonosor só encontrou paz e restauração quando reconheceu a supremacia e a misericórdia de Deus. Assim também, sejamos sempre humildes, dando toda a glória ao Senhor, pois todo poder e glória vem somente dele.